Ora boa noite pessoal, que se encontram e que visitam o nosso canal, não se esqueçam partilhem com os amigos, deixem lá o vosso joinha, aqui temos as nossas amigas, estão muito carientes, estão uma ao pé da outra, vim a apanhá-las aqui dentro, vocês estão aqui a ver, aqui temos um adeus a todos, adeus, um adeus, ela aqui quer chegar ao Pai Natal, mas não chega, muito amor aqui entre elas, Hã? Este mesmo, mesmo Natalício, estamos aqui, em paz, desejar paz a todos, não se esqueçam, ir ao canal, deixar o vosso joinha mais uma vez, com um likezinho, partilhem, pedir força para não, vamos lá agora, um obrigado a todos.